Quando o Bolsonaro ganhou, os brasileiros bolsominos achavam que ia para os Estados Unidos e dão assim, só pegou o avião e desceu lá. Não conseguem. O dólar está batendo 5 reais. Acharam também que ia comprar um rifle. Andam conseguindo comprar o bife. Acharam que o Brasil ia nadar de braçada em emprego. 23 milhões de desempregados. Acharam que ia fazer churrasco à vontade. A nossa carne foi vendida toda para a China. E você está comendo ovo. E o Trump não namora Bolsonaro. É Bolsonaro que é baba-ovo do Trump. Mitou? Então é Natal, churrasco não tem, tem ovo cozido e frito também. O que você acha disso, hein?